Olá pessoal, o assunto de nossa aula do curso de matemática de hoje será paralelogramas. O paralelograma é um polígono, porque possui quatro lados, sendo que os segmentos paralelos possuem medidas iguais. Como todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Possui duas diagonais que se cruzam no ponto médio e os ângulos opostos possuem medidas iguais. Aqui é um paralelograma. Base B, altura H. Está aqui o contorno do paralelograma. Os paralelogramas mais conhecidos são o quadrado, o osângulo e o retângulo. Bastante conhecido de todos nós. O retângulo possui os quatro ângulos com medidas de 90 graus. 90, 90, 90, 90. Sendo que os lados paralelos são opostos e iguais. Este lado aqui é oposto a este e suas medidas são iguais. Este lado do retângulo é oposto a este e suas medidas são iguais. Já o quadrado possui quatro lados com medidas iguais e quatro ângulos com medidas iguais a 90 graus. O quadrado possui quatro lados com medidas iguais a esta medida. O quadrado é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta. E cada um dos ângulos do quadrado é 90 graus. Já o osângulo possui os quatro lados com medidas iguais. Se esta medida for L, aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Os ângulos opostos são iguais. Este ângulo é igual a este ângulo. Os dois são opostos. Sendo dois ângulos agudos. Dois ângulos agudos. Vamos supor que aqui seja agudo e aqui seja agudo. Aqui não é o caso de serem agudos, né? São opostos, maior que a 90 graus. Aqui e aqui, por exemplo, né? E lados paralelos entre si. Ou seja, este lado é paralelo a este, enquanto este é paralelo a este. A área de um paralelograma é definida como a multiplicação da base vezes a altura. É a área de um paralelograma. Perfeito? Por exemplo, se tivermos aqui um quadrado, certo? Um quadrado de lado 4 metros. Se ele tem 4 metros, o quadrado, então aqui também vale 4. Aqui 4. E aqui 4 metros. O que é a área de um quadrado? A área de um quadrado, A, é igual ao lado, chamando de L, elevado ao quadrado. O lado vale 4, então vai ser 4, não? Elevado a quanto? 4 elevado ao quadrado. Isso daí vai ser igual a quanto? 4 ao quadrado é igual a 4, vezes 4, que é igual a 16. Perfeito? Por exemplo, se fosse um retângulo, né? Se nós tivéssemos um retângulo de lado 5 e a altura 6. A área do retângulo é base vezes altura. Então é 5 vezes 6, que daria um resultado de 30. Então, 5 vezes 6 é igual a 30, na unidade medida elevada ao quadrado, que se adotou para a questão. E pessoal, o que tínhamos para hoje? Espero que continuem a assistir ao nosso curso de matemática. E bom proveito, felicidades, e apostem em nosso canal, curso de matemática, grato.